Capítulo 5 Em que aparece a orelha de uma senhora? Senão, quando eu estando ocupado em preparar e apurar a minha invenção, recebi em cheio um golpe de ar. Adoeci logo e não me tratei. Tinha um emplasto no cérebro. Trazia comigo a ideia fixa dos doidos e dos fortes. Via-me ao longe. Hoje, acender do chão das turbas e remontar ao céu, como uma águia imortal. E não é diante de tão excelsso espetáculo que um homem pode sentir a dor que o punge. No outro dia, estava pior. Tratei-me, enfim, mas incompletamente. Sem método, nem cuidado, nem persistência. Tal foi a origem do mal que me trouxe à eternidade. Sabem já que morri numa sexta-feira, dia asiago. E creio haver provado que foi a minha invenção que me matou. Há demonstrações menos lúcidas e não menos triunfantes. Não era impossível, entretanto, que eu chegasse a galgar o cimo de um século e a figurar nas folhas públicas entre micróbios. Tinha saúde e robustez. Suponha-se que, em vez de estar lançando os alicerces de uma invenção farmacêutica, tratava de coligir os elementos de uma instituição política ou de uma reforma religiosa. Vinha a corrente de ar que vence em eficácia o cálculo humano. E lá se ia tudo. Assim corre a sorte dos homens. Com esta reflexão, me despedi eu da mulher. Não direi mais discreta, mas com certeza mais formosa entre as contemporâneas suas. A anônima do primeiro capítulo. A tal. Cuja imaginação, a semelhança das cegonhas do iliço. Tinha então cinquenta e quatro anos. Era uma ruína. Uma impotente ruína. Imagine o leitor que nos amamos. Ela e eu. Muitos anos antes. E que um dia, já enfermo, veio a assomar a porta da alcova. Um dia a nova.